Sempre que pensamos em Ridge Racer, já nos vem à cabeça aquele jogo com pegada de fliperama arcade, com vários drifts malucos e coisas do tipo. Mas no terceiro jogo para o Playstation, a Nenco trouxe algumas inovações, que fez Ridge Racer ser considerado um dos melhores jogos já lançados para o Play 1. 3, 2, 1, go! O rato está na, mostram-lhes o que você tem! Lançado no final de 1996 para o Playstation 1, Ridge Racer é um game de corrida produzido e publicado pela Nenco, e faz parte da famosa série de jogos Ridge Racer, que até o início dos anos 2010 ou 2011 ainda recebia alguns títulos, mas nunca mais foi tão forte e conhecida como nos jogos do Playstation 1. O jogo se diferenciava bastante dos tradicionais Ridge Racer, pois trazia pela primeira vez o sistema de progressão, ou seja, quanto mais circuitos, quanto mais corridas e GPs a gente conseguisse ganhar, mais a gente subia de ranking e ganhava grana, que no jogo é chamado de Egg, para melhorar os nossos veículos e coisas do tipo. Além dos gráficos, que especialmente em Ridge Racer, estavam um pouquinho mais sérios do que nos games anteriores. Apesar dessa diferença ser mínima, galera, o jogo acabava ficando um pouco mais atrativo para os jogadores da época, hein? Tem outra coisa que também chamava muito a atenção de todos os players da época do Playstation 1, galera. Era a introdução dos games. E Ridge Racer tinha uma novidade. O jogo foi o primeiro da série a ter uma introdução totalmente feita em computação gráfica. Apesar de ser um jogo bem curtinho, com poucos carros para escolher e também poucos circuitos, Ridge Racer fez muito sucesso na época do Playstation 1, galera. A trilha sonora anima a jogatina. E eu estou curtindo aqui já a minha terceira corridinha de Ridge Racer. Tomei um manetão aqui, batendo em tudo, batendo nos carros direto, mas estou começando a pegar a manha, viu? Eu particularmente gosto mais dessa câmera que aparece o carrinho, sabe? Ou seja, todo jogo de carro que eu jogo, eu gosto de botar nessa câmera que aparece o carro. Mas eu estou percebendo aqui que é um pouco mais fácil de guiar com a outra vista. E assim não vou conseguir tirar o primeirão nunca, galera. E assim não vou conseguir tirar o primeirão nunca, galera. O jogo Top 91 do Playstation 1, segundo a IGN. Com certeza um dos maiores clássicos do Play 1. Eu não cheguei a jogar na época do Playstation, lá em 1996, quando o game foi lançado. Mas estou curtindo bastante jogar agora. Esperam que tenham curtido aí o nosso videozinho. Não se esqueçam de deixar um like aí no nosso vídeo e comentar se gostaram do joguinho. Game com café está na área. E está com vocês. Valeu, hein, galera? Eita, que paulada! Eita, que paulada! Nossa, segurei no braço agora, galera! Tchau, tchau.